Tem uma frase que norteou muito o meu projeto, que é da Ingrid Vitancur, que diz mais ou menos assim, se não me engano, era a dor do outro não importa quando faz parte das estatísticas. E aí pensando nisso, que gerou todo o projeto Uma Vida Positiva, e que hoje eu vou apresentar para vocês um artista que também trabalha com essa linha, de como tocar o espectador. Então eu acho que vai ser bacana, que vocês vão conhecer agora o Israel. E esse aqui é o Israel Macedo, artista plástico aqui em São Paulo. O Israel tem, além de tantas obras dele, ele tem um projeto que é abordar a temática do HIV. Então quando ele estava iniciando essa pesquisa, ele foi atrás de material humano e ele me achou na internet. E aí eu pude colaborar, confesso que eu nunca vi direito a obra que eu participei ali, eu só bati o olho nela aqui, estou mega curioso, vocês vão meio que ver o momento que eu vou encontrar essa obra aqui. Israel, como é essa linha de trabalho em que você tem uma responsabilidade social, uma questão de informação, de como alcançar público e manter uma arte conceitual? Como é que é isso? Como é que é o projeto? Eu entendo ele mais como uma forma de acesso. Ele não é nem uma militância, sabe? Ele não é uma cartilha. Ele é a arte, é uma forma de acesso, de poder levar, na verdade, para outros cenários, a discussão do HIV. É bastante poético mesmo. Eu estou mais envolvido com as relações e como as pessoas, na verdade, lidam com isso. E foi até por isso que eu fui atrás de você, do que através de estatísticas, de dados e tudo mais. Porque o que me importa realmente são essas, a maneira, na verdade, individual que as pessoas acabam lidando. Eu acho que é uma forma de poder contribuir, de poder esclarecer, de poder colocar novamente em discussão. Não que não esteja, porque existem várias manifestações artísticas, várias, na verdade, pessoas falando, até blogs como o seu. Quando a gente pensa muito na questão das artes visuais, a gente tem, às vezes, uma impressão de que, na verdade, é um pouco... Infelizmente, no Brasil, está muito vinculado a uma classe social mais alta. consumidor de artes plásticas, enfim. E hoje em dia, eu vejo também que é muito mascarado nesse meio a questão do HIV. As pessoas, às vezes, conseguem não estar no serviço público de saúde, então, não tem uma exposição menor. E as pessoas, então, às vezes, mantêm isso mais fechado e acabam discutindo menos. A sensação que eu tenho é muito essa, até o perfil das pessoas que vêm me procurar e tudo mais. Mas uma classe mais alta na sociedade parece que fica, às vezes, um pouco mais mascarado por um texto. E você sente essa questão do acesso, porque a gente também fala assim, mas geralmente pessoas de uma classe social mais alta têm mais acesso, têm mais informação e vai compreender. E, às vezes, não, né? Às vezes, isso não condiz quando é um trabalho disso que você comentou, que está abordando milhões de pessoas, mas uma parcela da população específica. É, eu acho que tem uma coisa bastante importante, porque é claro que existe a arte para ser consumida, a arte que é para parar em coleções, mas eu acho que o papel principal do artista, ele é realmente gerar esses acessos, essas discussões sobre o que é contemporâneo. Mas eu acho que é importante também pensar que quando a gente produz um trabalho de arte, a gente nem, na maioria, não estou dizendo por todos os artistas, mas, pelo menos eu, eu nem penso muito na questão financeira, na questão de chegar a vender esse trabalho, na questão do consumo. Tem um lado que é muito mais importante para mim, que é de ter uma razão por eu estar fazendo aquilo. Às vezes a pessoa não tem o interesse de buscar um livro, ou buscar um assunto, ou parar para ler uma matéria, ou um artigo, mas, às vezes, naquele horário de escola, daquelas crianças, que o professor decide que ele quer visitar uma exposição, eu acho que é uma hora que você pode levar o trabalho para a discussão. Então, normalmente, por exemplo, algumas das exposições que eu participei, elas têm esse educativo que acaba discutindo o trabalho, falando dos conceitos, e eu acho, eu entendo, pelo menos, que é importante, né, porque é importante você ter esse papel, e eu penso o meu trabalho dessa forma. É claro que todo mundo que trabalha precisa viver, precisa de dinheiro, precisa de tudo. Eu acho que é uma segunda camada do trabalho. A primeira ainda tem a ver com o porquê que eu estou fazendo, a razão, porque, senão, ele é só decorativo, sabe? E, apesar dos trabalhos, às vezes, serem bem sintéticos, como esse daqui de tarde, sem coros... O que é esse cenário que eles estão nisso? Não é um cenário, isso é uma das obras, o projeto dele, até é para você contar para a gente, é explicar ao pessoal o que é. Uma forma de discutir as relações, mas de maneira sintética mesmo, de tirar toda a dramaticidade, porque, para mim, eu acho que é importante. É claro que tem alguns trabalhos que são dramáticos, que, em alguns casos, eu tento tirar o máximo possível e deixar alguma informação que seja, sabe, como um extrato mesmo daquilo. E é o que eu fiz nesses trabalhos, que eu trabalho só com as cores dos antirretrovirais. E, para mim, é muito importante a questão da relação, por exemplo, uma pessoa... O primeiro acesso, na verdade, que a pessoa tem quando ela encontra com esses trabalhos é com a pintura, sabe? É uma pintura, ele é colorido, ele chama atenção, eles são telas, ele tem essa moldura. Então, o primeiro acesso, ele é realmente essa pintura, é a fatura, como foi feito, ser bem pintado. A partir do momento que ela tem acesso ao título do trabalho, que é a antirretrovirais, é essa relação que se transforma. Ela vai carregar, na verdade, para esse trabalho, que era só uma pintura e que eram só cores, uma outra carga, sabe? um outro desdobramento, que não é mais só da pintura, são outras relações, e vai levar para um outro lado, que é o que eu quero discutir. Ah, então vamos mostrar os outros, porque eu já estou curioso, eu não aguento, estou curioso para ver a bula. Mas acho que é só a gente fechar aqui, né? Adorei isso aqui, gente. Olha, eu vou sumir um pouquinho, mas já apareço. Fica aqui, alguém ver. Olha que incrível. Tcharam, a gente muda o cenário. Olha só, estou mudando o cenário. E tem esse outro aqui, também que foi uma das obras, né? Sim. Esse, na verdade, foi o primeiro de todos. E que eu recriei todas as caixas de... dos antirretrovirais, que tem disponível... que tinham disponível na época que eu fiz, porque hoje já aumentaram. E nessa tarja vermelha, eu recriei todas. A única caixa de verdade, que é original, é do Fusion, que é a de baixo, que eu deixei a tarja original. Aí eu troquei, em todas as caixas, cada uma delas, eu troquei as frases por pedaços de artigos sobre como os medicamentos são testados, principalmente os medicamentos de HIV-Aona são testados. São vários artigos. Gente, muito incrível. Então, fica aí que a gente vai mostrar os outros. E a gente já volta. E agora em que chegou o momento de eu conhecer a minha bula. Mas antes eu vou falar o que é esse trabalho da bula. Gente, elas ficam presas. Ele tá desesperado, coitado. Porque elas não estão na parede, como é o conceito. Mas aquelas estão dispostas aqui na mesa. Então, fala pra gente o que foi essa ideia da bula. Quando a gente pega uma bula de medicação, ela tem, na verdade, informações que são estatísticas. que são desenvolvidas a partir de pesquisas de laboratório. E é muito deixado de lado essa questão do que é característico de cada pessoa. O meu projeto, ele consiste, na verdade, de retirar das bulas a parte que fala sobre os efeitos colaterais. Então, eu peço para as pessoas que usam as medicações me falarem o que é colateral para elas, através de depoimentos, mas no sentido de colateral do que caminha ao teu lado. E não no sentido colateral de efeito adverso da medicação. E eu substituí nas bulas e esses efeitos colaterais para esses depoimentos. E eu só realmente troco o depoimento. O papel é o mesmo de bula. ver, gente, eu estou vendo pela primeira vez. Até nem lembro o que eu escrevi. Ouve a enfermeira chegar com a sacola, o som dos comprimidos balançando, me remeter ao som do tic-tac do crocodilo que tanto aterroriza o Capitão Gancho. Saí de lá e chorei incontrolavelmente. Foi o pior dia depois da descoberta. Sabia de alguns efeitos, mas acredito que chorei mais por perder o que mais voltei para conseguir na vida, minha liberdade. Sou Rafa Balancho, ator e produtor que assumiu minha sorologia através de blog, livro, palestra e tantas outras plataformas artísticas para colaborar com a luta contra a AIDS. que eu acho que é... Ah, gente, o que é? Ele é um trabalho que não terminou ainda, né? Aham. E eu queria ter produzido as 23 bulas, mas falar sobre a sua sorologia é super difícil e nem todo mundo consegue. Não, eu vou ajudar. A gente vai terminar essas 23. Porque agora já são mais medicações, né? Quando eu comecei, ele era 23, eu consegui fazer 5. Então, olha só, então já fica a dica que tem vários suportadores que seguem meu trabalho e conversam comigo. Então, ó, conversa comigo, conversa comigo, fala que a gente faz os contatos para poder estar aqui. Porque é muito bacana. E tem uma novidade, um projeto novo que eu também estou participando. Inspirado na campanha do cartaz. E ele pegou o sangue com o HIV, misturou a tinta da impressora. Sim. E imprimiu depoimentos sobre o primeiro dia, né? sobre o dia... O dia que as pessoas descobriram que é. Sim. Claro que como eu falo muito, o meu é o maior. Eu tentei resumir, mas, gente, foi difícil. Eu decidi. E também fiquei muito feliz de participar e com essa proposta. E da mesma forma como o das bulas, é um trabalho que ainda está em andamento. É um trabalho que não termina, né? porque quanto mais pessoas querendo falar sobre isso, mais informação e mais material eu tenho para o trabalho e mais relações vão ser discutidas e mais desmistificar, eu acho, que é a questão da descoberta e de como você leva e do HIV em si. O trabalho dos textos. Eu quero que as pessoas se apropriem disso, sabe? Então, eles estão nessas placas de acrílico e eu quero imprimir em uma quantidade grande para que as pessoas, conforme vão visitando as exposições, vão pegando e levando levando isso para casa. E falando em exposição, nós vamos agora, agora, isso mesmo, você não vai sair de casa e você vai viajar e a gente vai agora para uma exposição que está rolando na FAAP, e vai até de que dia? Olha, vai até começo de fevereiro, mas eu não lembro a data exata. Mas começo de fevereiro, procura lá no site deles, na exposição na FAAP, aqui em São Paulo e a gente vai lá agora para você conhecer uma das outras duas obras dele que estão na exposição. Então, a gente já volta. tá vendo, gente, a gente já viajou, praticamente. A gente vai avisar vocês, devem estar se estranhando, o que é isso, gente, que está na mão dele? Porque eu queria uma conversa tranquila com o Israel, então eu falei, não vou ficar de microfone hoje, hoje eu quero gravador distante para o menino também não ficar nervoso na cara dele. Aqui é o Salão Cultural da FAAP, é dentro do Museu de Arte Brasileira, até porque a faculdade é dentro do museu. Aqui a gente está, ele está com duas obras aqui, fala um pouquinho dessa primeira. essa chama um por dia antirretrovirais e são calendários de bolso e de um lado, na verdade, tem um tem uma a cor dos comprimidos e mais aquela gravação que tem em cima dos das medicações dos comprimidos. Do outro lado, é um calendário do próximo ano, 2016. É importante dar utilidade para o trabalho e de levar, na verdade, essa referência de cor e desses símbolos que tem nos nos comprimidos para outras pessoas, também nessa questão de temporalidade. A ideia do projeto desse dos calendários é que sejam cada ano a gente vai fazendo novos calendários e que ele seja também por tempo indeterminado, sabe? E tem uma outra obra que agora vai ficar um pouquinho mais escuro. Então explica para a gente, Israel, essa obra aqui que a gente está olhando agora. Então, essa obra, ela chama Prevenção, Sedução, Perversão, Truvada. E eu discuto nela justamente o que está em evidência agora nas discussões sobre tratamento de HIV, que é o uso do Truvada como profilaxia. O remédio, ele tem, na verdade, uma efetividade, ele funciona. e as pessoas estão fazendo uso desse remédio, dessa medicação e estão esquecendo que ninguém morre de HIV, ninguém morre de AIDS, que morre das outras doenças. E estão aumentando o índice, estão deixando de usar a camisinha porque estão usando o Truvada e estão aumentando o índice de hepatite, de sífilis, de outras doenças. e é justamente essa discussão dessas relações de sedução mesmo, de efetividade e também de perversão que eu trago no trabalho. E para mim, o Neon, ele traz muito isso. Ele é sedutor e ele tem a cor, na verdade, da medicação, a fórmula química. E ele é muito sedutor. As pessoas param e ficam seduzidas e ficam olhando. e já foi usado Neon para muito, para a fachada de dançateria, para a fachada de, desculpa falar, mas de puteiro, sabe? E ele tem a ver, ele já está vinculado com essa questão de sedução. Então, eu sempre penso quando vou fazer os trabalhos e eu só soluciono, na verdade, ele, fisicamente, a partir do momento que eu tenho certeza que aquela solução tem a ver com o que eu quero discutir. a gente já está acabando, porque a gente já falou muito hoje. Então, muito obrigado mesmo. Eu te agradeço. Fiquei muito feliz de ter essa aproximação maior com o seu trabalho. E acho que a gente só tem a ganhar com artistas como você, que tem um pensamento social além do artístico. E espero que vocês tenham gostado. e é isso, gente. Semana que vem tem o último vlog temático e também vai ser bem bacana. Eu espero vocês lá. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, E aí,